Fala aí, vocês estão vindo no canal, cara, e nessa série nova que eu vou estar trazendo aqui, eu vou fazer um jogo para Steam em uma semana. É um desafio, não sei se vai dar certo, mas vamos tentar aqui e vocês vão ver todo o processo desse vídeo, dessa série, desse jogo. Para começar a explicar por que eu estou fazendo isso, porque é interessante você saber o motivo, não é fazer um jogo rápido nas pressas corridas, não. É para testar uma única coisa que eu estou aprendendo e eu quero fazer isso na prática. Eu acredito que quando você sai da teoria e testa na prática, ainda mais com o jogo, a gente realmente aprende, então não adianta ficar estudando algo e não botar em prática. E o que eu estou estudando há um tempinho é como criar um bom hook para os jogos. Eu tenho tentado implementar isso nos meus últimos jogos, só que eu levei muito tempo para lançar assim, né? Então, o hook é uma pequena parte do jogo, mas o resto me tomou mais tempo e eu acabei perdendo o equilíbrio dos corpos. Entenda, meu objetivo esse ano, e esse ano principalmente, é fazer jogos rápidos para que eu aprenda mais. Então, eu ainda estou aprendendo como fazer jogos cada vez melhores. Eu sei que, assim, eu já cheguei no nível de conseguir fazer um jogo comercial, igual o último vídeo que eu comentei com vocês, mas eu quero fazer um jogo que venda mais. E para isso a gente precisa estudar como que vende, como que um jogo vende, como que desperta interesse, né? E essa última matéria que eu estudei, que é como criar hook para jogos, fala exatamente sobre isso. Só para definir um pouco, o que é um hook? O que é um bom hook? Ele é dividido em dois elementos. O primeiro é algo surpreendente e o segundo é algo desejável. Então, unindo esses dois conceitos de surpreendente e desejável, você tem um bom hook. Nos meus jogos, eu coloquei mais desejável do que surpreendente, faltou o elemento surpresa. Então, coloquei um pouco só de elemento surpresa no jogo, mas não algo que ficasse, nossa, eu quero jogar isso. Então, é como se a gente saísse da curva do genérico e fosse cada vez mais para algo distinto. É mais ou menos isso que eu quero fazer a partir de agora. E eu me dei esse prazo de uma semana para que eu foque apenas no hook do jogo. Então, eu vou lançar um jogo muito simples, de um dólar, porém extremamente polido e com um hook que eu acredito ser o caminho daqui para frente. Beleza, vamos lá, galera. E para começar, a gente vai entender um pouco sobre o que é um gênero viável. Porque a primeira tarefa desse desafio é escolher e definir qual gênero você vai fazer um jogo. Pode parecer muito óbvio, ah, eu quero fazer plataforma, eu quero fazer estratégia, eu quero fazer isso. Mas se você começar a fazer nas cegas, você vai perceber, como eu percebi na cara, que tal gênero não são tão viável comercialmente. Ou seja, você vai acabar produzindo jogos que ao decorrer do tempo não vão lucrar o suficiente para você se manter produzindo jogos. Então, para a realidade que eu falo aqui no canal, realidade indie sem investimento, que é você começar do zero aí na sua casa, no seu computador, igual eu estou aqui, depende muito da estratégia de lançamento dos jogos que você lança para você se manter no mercado. Então, eu agora estou tentando colocar isso mais na minha vida. Porque até então, eu lancei cinco jogos e dos cinco, nenhum foi considerado um gênero viável. Então, eu quero agora tentar mudar uns pouquinhos e ir chegando no gênero viável que é uma junção de tudo. E para isso, no caso, mais ou menos, com o Hulk e o gênero viável. Para você fazer um jogo, que não seja de um gênero viável e se dar bem, pelo que eu estudei, é preciso ter um Hulk muito forte. Então, como eu sei que os gêneros viáveis que estão lá não são algo que eu possa fazer agora de capacidade técnica, eu vou tentar subir um pouco a escadinha em outras coisas que tem um Hulk para ser bom, que compõe um bom Hulk. E para isso, a gente vai ver aqui, eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês, que é o vídeo do Tim Russwick, que é um cara que eu admiro muito, um youtuber e game dev americano. Ele gosta muitas coisas de números, de dados reais. Então, vejam esse vídeo que vocês vão entender mais um pouco de gênero viável. Segundo, pelo que eu aprendi com ele, e ele fez uma pesquisa boa, que ele seguiu o Ryan Clark, Thomas Brush, uma galera lá de fora que entende mais de gênero viável Hulk. Ele comentou que Deck Building, Hug Light e Infinite Situation Generation Games são jogos que têm potencial de venda maior. Jogos com meta progression também, que é você não perder tudo quando você die. Jogos táticos e baseado em turnos. City Building também é um gênero que está muito em alta. E para você ver que nesse vídeo ele falou sobre isso tudo. E eu peguei um twitter aqui, que eu vou mostrar para vocês, esse twitter aqui, agora não lembro de quem foi, talvez foi do Chris, é um cara do How to Market Games, que é excelente também em botar dados. Ele postou que, nas pesquisas que ele fez, se não me engano, isso aqui é a quantidade de jogos lançados, número de jogos lançados versus o ganho médio. Então olha onde eu estava aqui, e já até fiz puzzle também. Olha onde eu estava brincando. A competição aqui é altíssima, altíssima. Então para eu fazer isso aqui bem feito, ou seja, um puzzle, plataforma ou um puzzle, plataforma, eu tentei um Hulk muito bom, e o Hulk leva a ter qualidade de um jogo muito bom. E quando eu digo fazer muito bem feito e altíssima é o acesso que eu quero, eu estou falando de viver só de jogos. Para você pode ser um valor, para mim com certeza é diferente, cada um tem um valor. Mas atualmente eu pretendo mirar na casa dos dois a cinco mil reais por mês. Já dá para mim começar a parar de pegar todos os freelancers que eu estou pegando, que eu faço freelancers, e focar só em desenvolvimento de jogos. Então entre dois a cinco mil é o início. Daí em diante é o quê? A expansão, investimento e evolução. Mas para eu poder começar esse mercado eu preciso de dois a cinco mil reais. Um em quinhentos a dois é o suficiente para eu poder pagar minhas contas. Então, eu indo por aqui, eu vou conseguir, igual eu estava fazendo, vou mostrar para vocês os vídeos de plataforma que eu estava lançando os jogos, onde o puzzle estava dando um lucro razoavelmente bem se eu mantesse a quantidade. Mas eu percebi que, além de não ser algo que eu gostaria de fazer, eu gostaria de brincar um pouco mais e ir para outros gêneros, para ver o que acontece. Porque eu também só fiz até agora o puzzle em plataforma. E fiz um jogo de tiro que o resultado não foi muito bom, foi o xadual comparado aos outros. Então agora está na hora de eu mover um pouco essa parada aqui, entendeu? E ir mais nessa direção aqui, de 4X, Builder, CRPG, Soulslike, que é algo que muito me interessa, estratégia em tempo real, aqui Hug Like principalmente, que é o que eu vou implementar, tentar implementar agora, na Hug Light, Hug Like. Isso me leva aqui ao tipo de jogo que eu vou fazer agora. Eu vou me basear mais em ter coisas aleatórias, coisas randômicas, né? Eu botei só para frisar bem, e surpresas diferentes no jogo. Vou tentar fazer esse jogo curto, com grandes elementos de surpresa no jogo. Ou seja, toda hora vai acontecer alguma coisa aleatória e que pode surpreender o jogador. Então, óbvio que isso dentro de um escopo pequeno, já que é uma semana que a gente tem que fazer esse jogo. Então, o que eu decidi? Eu gosto muito de dados que geram uma coisa aleatória, o dado, né? Você não sabe qual número você vai tirar. RPG, e nisso eu fui quebrando, né? O que dado RPG tem? Então, tem dano, defesas que valem fugir. Então, eu acabei criando a ideia de um jogo que você vai usar dados para definir o seu nível de ataque e o seu tipo de ataque. Eu já evoluí um pouco essa ideia, esse é o primeiro vídeo, mas eu comecei a trabalhar no jogo ontem. Ontem de noite, se não me engano. Não, ontem de manhã. Então, hoje seria o meu segundo dia de produção. Então, eu já evoluí um dia. Nesse um dia eu tive essas ideias, fiz a pesquisa, estudei. E para estudar o escopo de jogo, eu uso muito vídeos de jogos feitos na Ludum Dare, que são jogos extremamente curtos e extremamente profissionais. Qualquer jogo que você pegar aqui desse vídeo, que eu estou mostrando aqui agora, que foi da Ludum Dare 48, jogar na Steam, com certeza tem potencial, porque são jogos muito inteligentes e divertidos. E, depois disso, eu fui pegando jogos para me basear como referência. Aí, eu peguei o Blightbound, que é a câmera que eu vou usar, vai ser essa câmera aqui. Ou seja, já é uma câmera um pouco mais popular no mundo dos jogos em relação ao gênero. Já não dá aquela ideia de jogo de plataforma. Já é um jogo mais top-down, só que com personagens perspectivas. Isso lembra mais Hug Light. Esqueci meu ponto. Lembra mais Hug Light do Hug Light que eu quero chegar. E vai ser um jogo de ação, com coisas aleatórias, com ataques e tipos de ataques aleatórios. Claro, jogando no dado. E eu peguei essa referência como estilo de arte, que é o Dark Hat Dungeon. Vou usar esses personagens nessa estrutura corporal, nessa proporção. Você vê que não são personagens com proporções humanas certas. Eles são um pouco menores. E eu acho que isso fica legal. É até um pouco parecido com o Blightbound aqui. Você vê que não é totalmente aquele personagem humano grandão. Ele é um pouco encolhido. Eu acho essa proporção muito legal para os jogos. Vou usar o Bermost como referência de jogabilidade. O jogo vai ser nesse estilo de tela top-down. Que eu sou um grande fan do Alter Embaixado. Ele me inspirou muito. E o Bermost, para mim, acerta em cheio essa ação frenética de tiro. E por último, eu vou usar o Borderlands 3 como traço, armas e criaturas. Que eu acho esse jogo incrivelmente perfeito. Em relação ao design de personagem e tudo mais. Então, ontem eu fiz isso tudo. Pesquisei, defini o jogo. Foi uma traga difícil, porque faz tudo isso em um dia. Eu me dei uma limitação. E um dia foi punk. Ontem eu fiquei 12 horas só para fazer a ideia, o texto do jogo, direto. E quando sobrou o tempo, eu consegui ainda... Ontem eu trabalhei direitinho. Quando sobrou o tempo, eu consegui ainda adiantar o rascunho do personagem. Que é o que vocês estão vendo aqui agora. O estilo de arma tem influência pesada em Borderlands. E o estilo do personagem, que vem da ideia que eu tive. Então, esse personagem ainda está em rascunho. Eu vou trabalhar um pouco mais nele. Mas já dá para ter uma noção de como será o estilo gráfico do jogo. Eu vou tentar, nesse jogo, fazer desenho mesmo. E não pixelagem. Como foram os meus últimos dois jogos de ação. E vou tentar fazer algo assim que caiba no orçamento do nosso escopo de uma semana. Mas como personagem principal definido, eu já tenho mais que um caminho dado. Ele vai ser tipo um caçador de almas malignas. É como se ele fosse um mercenário. Ele trabalha por contratos. E isso vai acabar colocando, gerando situações futuras. Quem sabe uma continuação. Eu acho sempre legal deixar em aberto o jogos que eu estou fazendo no momento. Para caso um dê muito certo, eu já... Opa! Já tenho continuação para ele. E esse aqui, ele pode gerar continuações. Como ele é um mercenário, isso pode gerar infinitas situações interessantes. E ele é um mercenário caçador de almas malignas. Ou seja, pode ser criaturas, pessoas e tudo quanto é tipo de pessoas perversas. Ele sente esse perigo e vai em quem está interessado em acabar aquela pessoa. E oferece serviço. Então, pessoas já sabem. Talvez já pode ter uma fama nesse mundo. Entendeu? Eu ainda estou construindo. Mas ele pode ter uma fama, uma certa fama. E com isso, as pessoas contratarem ele também. Vai derrotarem tipos de criaturas malignas. Ou pessoas, ou entidades. Não sei. Então, eu coloquei ele com essa armadura. Com essa ombreira. Essa coroa. Para dar a entender que ele não é esses olhos, essa orelha. Que ele não é humano. Ele, na verdade, é uma mistura de elfo das sombras com a humana. Aí saiu essa cor dele pálida com esses olhos brilhantes. Que os elfos das sombras, ou eles são muito pálidos, ou eles são muito escuros. Eles não tem o meio termo. Então, o tom de pele, né? Então, eu coloquei esse visual nele com os dentinhos assim enfiados. Só para dar aquela paratriz que é legal. E roupas estilo mencionário mesmo. Com vários cintos passando para guardar os equipamentos. Bombas, coxete, bracelete. Essa é uma das armas que vai ter. Vou criar mais. Mas, então, é isso aí. Acho que tudo o que eu fiz ontem. Expliquei para vocês. E até o próximo vídeo. Provavelmente amanhã ou depois de amanhã. Vou tentar postar todos os dias. Mas, não sei se eu vou conseguir manter a produção e postar os vídeos. Mas, com certeza, quando eu postar vai ser um resumo bem legal. Espero que vocês curtam aí essa nova série. Se pudessem se inscrever no canal, se inscreva. Compartilhar para quem curte também. E é isso aí. Valeu. Até o próximo vídeo.